Como funciona uma confeitaria de verdade? Tudo bem com você? Meu nome é Chef Edu Salote e eu quero te mostrar nessa videoaula rapidinha quanto eu gastei nesse bolo, por quanto eu vendi e qual é o peso dele, tá bom? Enquanto isso você já faz o seu comentário, deixa a sua pergunta aqui, se inscreve nesse canal e me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui nessa tela, tá bom? Essa videoaula vai ser rapidinha! Bem-vindo, bem-vindo ao canal Chef Edu Salote! Olha como está essa mesa aqui para fazer um bolo de 1,2 kg aproximadamente. Então eu tenho aqui um pão de ló de 3 ovos, morangos para a gente colocar no recheio. Cadê o recheio de leite ninho? Vou buscar ali. Nosso recheio de leite ninho acabou de aparecer, doce de leite que vai na camada de morangos, a calda 3 leites para regar esse bolo, o que mais que eu tenho aqui? Enfim, bicos que eu vou usar nesse bolo, tá bom? Então vamos à montagem desse bolo? Eu quero ensinar para você como você preparar um bolo sem prensar e também quanto custou esse bolo e por quanto eu vendi, tá bom? Vamos lá, gente! Esse pão de ló é um que eu já ensinei aqui no canal. Provavelmente eu vou deixar um card aqui acima para você dar uma olhadinha. O corte é bastante simples, tá? Eu estou usando a espada de tandera, que é uma faca grande, mas você pode usar uma faca doméstica também, que com 15 cm de diâmetro fica fácil cortar esse bolo de fora a fora, tá bom? Eu passo um pouquinho de doce de leite no Cake Bird, justamente para o nosso bolo não ficar deslizando, tá? Não ter vida própria. Regado com a calda 3 leites, que é leite, leite condensado, creme de leite e um pouquinho de água. Bom, gente, eu coloco geralmente uma camadinha ou de doce de leite ou de chantininho bem durinho para fazer a barreira de contenção. E nesse caso aqui estou colocando uma camada do nosso leitininho aerado, tá bom? É bastante simples fazer esse recheio, mas ele fica com uma textura maravilhosa. A combinação com o morango vai ficar perfeita. Uma camada bastante generosa, mas tomando cuidado de não ficar mexendo no bolo, para não alargar demais a parte de baixo e rega de novo para ficar bem molhadinho esse bolo. Olha só essa misturinha que eu estou fazendo aqui. Eu peguei um pouquinho do recheio de leite ninho, coloquei doce de leite e acrescento também creme de leite, porque eu quero um creme bem molinho, para quê? Para fazer uma basezinha bem fininha antes de colocar os morangos sobre o bolo, tá? O morango ele é muito saboroso, mas ele precisa de um complemento para dar uma vida a mais para ele, ok? Então coloquei essa camadinha desse creminho. Agora eu coloco um pouquinho de leite em pó nos meus morangos, tá? O leite em pó parece que faz como um cal na massa de cimento. Aí tira um pouquinho mais da umidade, embora eu deixei meia hora esses morangos escorrendo. Distribuo sobre o bolo e olha como fica churis quanto morango nesse bolo. E agora eu venho com mais um pouquinho desse cremezinho super churis de doce de leite com leite ninho. Já ouviu falar do treinamento Escola do Bolo Expert Cake? Cai para dentro, é o primeiro link aqui da descrição desse vídeo e você vai se tornar uma especialista em bolos. E eu achei por bem tirar o topinho desse bolo aí, tá bom? Porque senão ia ficar muito alto. Rego mais um pouquinho com a calda três leites, tá bom? Olha que legal. Ficou muito molhadinho esse bolo e a gente agradece a nossa cliente Raquel. Essa aplicação que eu estou fazendo aí é uma camadinha bem fina de chantininho. Só para dar uma acertadinha nesse bolo, porque aqui a última coisa que eu quero é perfeição. Eu só quero acertar esse bolo para então vir com a camadinha de mousse e de doce de leite por cima. Partindo já para os finalmente aqui do nosso vídeo. Já deu like, já fez o seu comentário, já compartilhou, já se inscreveu. Vamos fazer esse creminho aqui, ó. Eu vou colocar aqui doce de leite. Doce de leite. E vou colocar uma porção de chantininho aqui. Chantininho simples, que você aprendeu já aqui no nosso canal. Ah, antes de eu acrescentar aqui o chantilly, deixa eu quebrar esse doce de leite aqui, ó. O que que eu vou acrescentar aqui agora, gente? Vamos lá, rapidamente. Sai do vídeo não, sai do vídeo não, que ainda vem a parte da... Deixa eu dar um toque para você aqui, ó. Isso aqui deveria ser biscoito Oreo ou negresco. Como eu não tenho, o que que eu fiz? Peguei granulado, crocante. E olha o que eu tenho aqui, ó. Pronto, agora eu tenho um Oreo falso aqui, olha que legal. Que é só para deixar umas pintinhas aqui no nosso mousse, tá bom? Essa marcação aqui em cima é para eu limitar o que eu vou fazer aqui com esse bico, que é o bico 70, tá bom? Eu encosto bem na base aqui, ok? Subo, encosto na base, subo e jogo para cima do bolo, ok? Tá dando para ver? E eu vou fazer isso em toda a volta do bolo. Para isso eu vou chamar o de flecha aqui, tá bom? Sempre lembrando que toda vez que você fizer esse movimento, esse novo, essa nova tira, ela tem que cobrir a anterior, tá bom? Para você não ficar vendo o bolo, tá? Tchau, 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 tchau. Gente, esse movimento concha aqui, ele é muito simples. Tocou com o bico, joga para frente, puxa para trás. Se você nunca fez, é sempre bom você treinar antes, ok? Para finalizar o nosso bolo, posso dar a voltinha da Gisele Bintch aqui? Vamos pesar esse bolo para ver com quanto que ele está? Vamos lá gente, a nossa amiga Raquel entrou em contato aqui com a Casa do Pote Gourmet e eu disse para ela que o nosso bolo sai a partir de 1,200 gramas e ela pediu um bolo igualzinho ao que nós havíamos anunciado no Instagram e o bolo ficou com 1,300 gramas, ok? Então eu já vou contar para você por quanto eu vendi e o quanto eu gastei para preparar esse bolinho de morango com leitininho, tá bom? Vamos lá? Vamos lá gente, olha só, para fazer esse bolo eu usei um pão de ló de 15 centímetros, um igualzinho a esse aqui, 15 centímetros. Então o gasto total desse bolo de 1,300 gramas bateu em 31 reais de gasto. Morangos aproximadamente 3 reais, o bolo 5 reais, a calda 3 reais, o mousse de leite ninho 7 reais, o doce de leite 6 reais, o cake bird que é esse pratinho aqui 3,50 e uma caixa para transportar esse bolo 3,50 também. Total 31 reais para produzir esse bolo de 1,300 gramas. Esse bolo ele é vendido a 50 reais o quilo, 5 vezes 3,15, então 50 reais o quilo, 65 reais um bolo de 1,300 gramas, tá? Vendo por 65 gasto, 31, 31 de gasto, então nós ganhamos 34 reais nesse bolo aqui, tá? Lembrando que desses 34 reais que presumidamente é lucro, tem que tirar a internet, tem que tirar aluguel, tem que tirar o combustível que você foi buscar o seu produto. Então para você ganhar dinheiro com bolos hoje, não compensa você vender um bolo abaixo de 50 reais o quilo, se for um bolo de alta qualidade. Esse bolo aqui ele não é um bolo gourmet, mas ele é um bolo de alta qualidade, morango, leite ninho e doce de leite, combinações perfeitas, tá bom? Se você não souber fazer esse, como é que eu sei que eu gastei 7 reais de leite ninho? Porque eu sei quanto eu gasto para fazer o recheio de leite ninho. Essas são contas básicas para quem quer trabalhar com confeitaria, tá bom lindinha, então se você não é amiga da calculadora, você não está na profissão certa. Se você é uma confeiteira e deseja viver disso, ganhar dinheiro, você vai ter que começar a se combinar aí com a sua calculadora para você verdadeiramente ganhar dinheiro vendendo bolos, tá bom? Se você gostou dessa videoaula, já deixa o seu joinha, faz o seu comentário, compartilha esse vídeo e se ainda não é inscrito aqui no canal do Edu Salote, se inscreva neste canal. É de grátis, não paga nada, tá bom? O que mais? Me siga nas redes sociais e se você quiser participar do maior treinamento de bolos do Brasil, que te dá suporte diário diretamente comigo, é o Expert Cake. É o primeiro link da descrição desse vídeo. E tem um outro parceiro que está comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você agora. É a Tom, a Tom é a maquininha que aceita todo tipo de cartão, então se você ainda não aceita cartão, tem um link aqui embaixo, você pode chamar direto o representante da Tom, fala com ele, ele vai indicar a melhor máquina para você, aqui tem a menor taxa do mercado, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe, bolo é o futuro, vamos prosperar! Fica com Deus.